Combinado através de uma rede social, que é uma coisa que hoje em dia está muito em voga, não é o Facebook, mas é um chat de sexo. O meu personagem acaba por conhecer a Ana, que é a Paula que faz, a Paula Levantunes. E a partir daí começa a história. A partir daí começa a história, exatamente. A partir daí começa a história e depois há imensos encontros e desencontros. Para ti, enquanto ator, presumo que é mais um desafio em que tu estás, obviamente, motivado. É, para já, porque nunca tinha, já há muitos anos não trabalhava com o Luís Mendes, portanto é um reencontro. Senador, não é? Sim. Há 15 anos, enfim, a Sara faz de minha filha numa novela, que eu acabei o ano passado, portanto já a conheço muito bem, e aqui faz de minha amante, portanto passa de filha à amante, são estas as virtudes do teatro e da nossa arte. E o Renato e a Paula, conheço-se, enfim, de outras andanças, mas nunca tinha tido o privilégio de trabalhar com eles e está a ser muito agradável. Então vamos a estar aqui o convite, para as pessoas virem até ao casinho. Sim, de quinta a domingo, até dia 8 de abril. Depois, se não gostarem do espetáculo, se chatearem com alguma coisa, abrindo aquela porta tem um mundo à vossa frente a explorar. Dentro